O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspende eliminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que impedia nomeação de conselheiro para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. A decisão eliminar do TJDFT foi proferida em mandado de segurança, impetrado pela Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil, por meio do qual se questionou uma possível nomeação de pessoa não oriunda da carreira de conselheiro substituto do TCDF, em razão de não existir atualmente no órgão auditores aptos a assumir a função. Segundo a Associação, como o conselheiro que se aposentou ocupava a vaga destinada aos conselheiros substitutos, não seria possível indicar pessoa estranha aos quadros da Corte de Contas para o cargo. O TJDFT considerou que a indicação de pessoa não integrante da carreira de auditoria para a vaga cativa da classe violaria a separação de poderes e prejudicaria o exercício do controle externo pelo TCDF. Mas para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, eliminar do TJDFT ao deixar em aberto a vaga de conselheiro até futura conclusão de concurso público para a carreira de auditor do Tribunal de Contas do DF, além de não considerar outros efeitos negativos da decisão, causa lesão à ordem pública por invadir a esfera administrativa e substituir o executivo na solução dada ao caso. Além disso, prejudica também a prestação do serviço público de controle, função principal da Corte de Contas, cujas atribuições são centrais para a governança da administração pública do DF.